Vocês são fantásticos. É tipo um contato. Eu, 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 eu. Todos sabem que existem. Somos reais. A gente vai achar no rap. E aí, família literatura do rap, estamos aqui agora com mais uma entrevista aqui no Alcendei. Agora com um bom do TV, Nosso querido é vídeo oficial da página. Então, Lu, o Charmin já criou nessa sua caminhada, o Ré. Com certeza, todas as portas no começo que se abriram jogaram no JV. Eu chegava nos eventos e eu tava olhando. Quando eu vi que faltava alguém, eu tinha lá encontrado, não me sinto. Eu tô com certeza que ele fez uma situação. Não tem espaço não. Aí eu insistia, 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 mas já tava velho. Eu tinha que fazer um nome, o nome da TV. Não, eu tinha que fazer um nome da TV. Você não achou aí, o nosso projeto? No começo, o nome da gente tem o mesmo, eu tô ligando. Agora, o que ele é que eu vou fazer? Eu não tô ligando. Mas se não for, eu vou fazer um nome da TV. Só mais um, eu vou fazer um nome da TV. Eu ia mesmo assim. Eu não sei. 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 Quero, com todo sul lado, arrumate a passagem dois moracos do meu garço. A madrugada, a incidei, será meu único controle. A meia hora da mulheria e charmos kommer v... Eu desde vários caras desse bolo, meu Japão. Será um bom, meu pallон colar. Como que você gostaria hoje o rap, o chapim e a sua família? A verdade é a minha família é o rap e a minha família é o chapim. E o chapim eu parei. Eu parei com uma hora de julho, com certeza. Eu fiz o chapim e o chapim. E assim, o rap, ele escuta o chapim. Ele escuta o chapim. O rap, ele escuta o chapim. É uma diferença. Como que você se sente a gente se apelidando cariosamente como nosso emissão oficial do literatura do rap? Não, Rafa. 23 mil, né? 24 mil. Estamos nos 24 mil likes. Valeu família, vamos divulgar. 24 mil e eu aqui também fiz isso. Tá neurótico. A gente nem pensou em chegar aí, mas vamos que vamos. A mulher cada que do mal se amarra em fim. Que tem como exemplo, não, o nome não ruim. Tem como o resto mandeiro. Traz o povo e tudo bem. Humildade é a procuração maior. Entenda que se tem. A lua extinta. Mandei a confunda. E como a chamadeira, a glória de um milagre. E hoje aqui pra gente achando um evento de rap. A tomara acabou de ir logo mais. Vai iniciar o profissime. Grafite aqui. Do meio da comunidade. Como que você se sente que está aqui hoje. Fazer parte dessa cultura. O que você se sente que está aqui hoje. Com certeza. Cara, eu moro aqui. 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 Porque a pessoa falou que tem a dia. Eu moro aqui. 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 Então, Ludo. Manda agora um recado. Para os nossos seguidores de literatura do rap. Que estão vendo esse vídeo. Vai lá que é você na tela. Salve, salve. Sou eu. O tal do Nuno. Que perturba vocês. Que me entende o dado. Mas aqui é minha cara feia. Mas a intenção é boa. Valeu. Continua seguindo a literatura. Seguindo. Curtindo. Divulgando. Compartilhando. Porque como diz o meu manuscript. Aqui tem gente que segue Jesus. Tem gente que segue Hitler. Mas as pessoas só querem seguir as pessoas no Twitter. Vamos seguir também a literatura, mano. Porque o rap também é cultura. Valeu. Obrigada por estar muito bem. A semente está plantada. E virou. A semente está plantada. E virou. Que você não esquece. Abre o Facebook Literatura do Rap. Pssss. 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 LITERATURA DO RAP. Está ligado mano. Uuuuuh...